Tá aí pessoal da TV Folgada em primeira mão o lançamento aí da camisa da Folgada Retro Essa camisa foi a primeira camisa da torcida Você vê aí letras góticas, deve melhorar o foco agora um pouquinho Letras góticas, tanto na frente quanto no verso Tá, pode aproximar um pouquinho aqui Cristina Aproxima aqui um pouco para o pessoal ver Tá aqui ó, letras góticas, escudo tradicional, as quatro estrelas Tá, agora vira Cristina por favor Cristina é minha esposa, está me ajudando aqui Ó, as letras góticas, o ano de fundação Ela é toda original É o lançamento aí, quem quiser me procure no privado Ou faça um comentário aqui no canal Ou vá no meu mensage São poucas unidades, a maioria já está encomendada Só para mostrar para vocês com belezura aí A tradição da torcida folgada Lançamento aí no canal Um abraço a todos, dê o seu like Ative o sininho Indica o canal para o amigo, para o irmão Entendeu? Para o amigo botafoguense Mostra que aí é um canal, aqui é um canal família É um canal de uma torcida que é tradicional Tem 40 anos aí na arquibancada E luta pela sobrevivência aí Pelas tradições do Botafogo Um abraço a todos Saudações alvinegras Obrigado 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 Obrigado.